Foi assim que me aconteceu essa história de amor Era domingo de sol e calor Eu fui para o clube beber e cantar Bem ali, deitado na grama, tomando um sol Biquíni enrolado, igual caracol Eu vi uma linda mulher bronzeada Fiquei louco, que coisa gostosa e tão feminina Perdi a cabeça, pulei na piscina Então me lembrei, não sabia nada Quase morro, bebi tanta água Mas valeu a pena E foi boca a boca, foi aquela pequena E depois de tudo quis me namorar Foi assim que me aconteceu essa história de amor Era domingo de sol e calor Eu fui para o clube beber e cantar Bem ali, deitado na grama, tomando um sol Biquíni enrolado, igual caracol Eu vi uma linda mulher bronzeada Fiquei louco, que coisa gostosa e tão feminina Perdi a cabeça, perdi a cabeça Perdi a cabeça, pulei na piscina Então me lembrei, não sabia nada Quase morro, bebi tanta água Mas valeu a pena Que fez boca a boca, foi aquela pequena E depois de tudo quis me namorar E depois de tudo quis me namorar